E agora o Moisés está me chamando aqui mais uma vez porque uma jovem de apenas 18 anos morreu aqui em Blumenau após contrair uma bactéria que acabou se espalhando pela corrente sanguínea. Moisés vai chegar aqui para trazer até a participação de um infectologista para explicar exatamente o que aconteceu, né? Imagina, né? Lamentável, apenas 18 anos a morte dessa jovem. Fala aí, Moisés. Essa tragédia, vamos dizer assim, chamou a atenção da comunidade aqui na cidade de Blumenau e tomou uma repercussão grande, principalmente na internet, até porque os familiares dessa jovem estudante de biomedicina de 18 anos de idade relataram que na sexta-feira passada ela teria sentido fortes dores no pescoço, procurou atendimento médico, voltou para casa, no sábado não se sentiu bem, voltou buscar atendimento de profissionais da área de saúde, aí domingo foi internada na UTI e faleceu na segunda-feira. Está aqui ao meu lado o doutor Amaury Miele, que é infectologista, e vai esclarecer para a gente qual que pode ter sido alguns motivos que podem ter levado, então, essa jovem a falecer tão rapidamente assim, doutor, evoluir tão rápido esse quadro de saúde dela, da sexta-feira para segunda-feira ela já não tem mais condições de lutar contra essa bactéria. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro esclarecer que esses casos, não só por essa bactéria, o Staphylococcus, que é a bactéria em questão, são situações que ocorrem dentro da nossa especialidade e se trata de exceções, que fique muito claro isso, não é um fato que pode ser entendido como um problema que a gente vai passar a enfrentar daqui para frente. Então, o Staphylococcus especificamente é uma bactéria de colonização da nossa pele, das nossas narinas, das regiões de dobras, axilas, 20, 25% das pessoas podem ter essa bactéria ali sem ter conhecimento, sem que ela cause algum problema. Quando você tem algum tipo de trauma na pele, uma escoriação, um corte, qualquer ferida, qualquer processo que aconteça na pele, essa bactéria eventualmente pode vir a se tornar patogênica, ou seja, ela sai do estado de colonização para um estado de infecção, ela manifesta infecção. Doutor, muito se fala em superbactéria, existe esse termo superbactéria, nesse caso foi uma superbactéria ou é errado a gente falar dessa maneira? É, é errado. O termo superbactéria veio aproximadamente, acho que uns 9, 10 anos atrás, com a identificação de uma bactéria chamada Klebsiella pneumoniae, que a gente vê causando infecções urinárias, infecções, mas em ambiente hospitalar, que tinha produzido naquela época, hoje para nós já é comum, um tipo diferente de resistência. Ou seja, ela criou uma capacidade de produzir uma enzima que nativava a maioria dos antibióticos. Hoje ela já é rotina, dentro das instituições hospitalares e infelizmente até na comunidade. Então, não é bem superbactéria, é uma capacitação da bactéria como ser vivo, como, seguindo a teoria darwiniana da evolução, de produzir defesa para perpetuar a espécie. Doutor, para a gente finalizar, qual que é a melhor maneira de prevenir? Porque, por exemplo, nas redes sociais, os familiares falaram que ela contraiu por meio de uma acne. Mas a gente vê fotografias dela, existem pírcings na região da face, por exemplo. Pode ser também um canal para que essa bactéria evolua e ela busque, então, se colonizar por ali? Pode, pode. É perfeito isso. Dentro da prática da infectologia, não é raro a gente ver pessoas que colocam pírcings ou até brincos. Qualquer artefato que seja artificial para o nosso corpo, pode haver, inclusive, sistemas de rejeição a esses artefatos. E isso pode ocasionar infecção. Houve uma informação também de uma provável acne envolvida. A acne é a famosa espinha, que é comum aparecer, principalmente em adolescentes, adultos, jovens. Lembrar que a acne não é causada por estaflococco. O estaflococco não leva acne. A acne é causada por uma outra bactéria chamada Propionium bacterium acnes, que não leva a infecções graves. Ela é superficial. Pode haver uma acne que se infectou, ou seja, aquela lesão manipulada e facilitou o estaflococco? Pode. É uma possibilidade. Bom, melhor prevenção qual seria? A melhor prevenção é sempre que você tiver qualquer infecção de pele, por menor que seja, procure atendimento, seja avaliado. A intervenção precoce sempre é a melhor. Então, as infecções normalmente, por essa bactéria, pelo estaflococco, elas costumam ser tratadas em vias ambulatoriais. Você trata isso em casa, você trata isso no consultório. Agora, um agravo, uma infecção que está se manifestando com uma febre, a lesão está aumentando, está fazendo celulite, algum processo infeccioso mais intenso, isso demanda rapidamente uma avaliação médica em nível, provavelmente, hospitalar. Tá certo. Obrigado pela entrevista, doutora Mauri Miele, infectologista, esclarecendo algumas dúvidas da população a respeito desse fato lamentável que aconteceu aqui na cidade de Blumenau. Volto com você aí no estúdio.